o palmeiras e vitória é o jogo que você acompanha daqui a pouquinho aqui no esporte e ver o palmeiras que foi o líder do grupo 13 o vitória o vice-líder do grupo 14 lá de santa bárbara do oeste os times vão atuar na segunda fase só um passa daqui a pouquinho e três apita tiago luiz escarasca te tá valendo um jogo pra você que tá com a gente 50ª edição da copa são paulo passou pediu e recebeu ele só vem cruzamento para dentro da hora do edson olha a sobra tira de lá matéus neres nesse início vem de novo palmeiras boa bola guilherme vieira passa no primeiro batom pro gol do palmeiras ameaçou elson vem gabriel bateu quase 30 minutos em patrick ele bate para o gol bate para fora é tiro de meta para a equipe do vitória mas levei cruzamento ele sobou a bola rafael pra fora bateu de tornozelo na bola rafael com os escarasca te tá valendo um pouco segundo tempo estamos na segunda fase da copa são paulo da ju da ju dominou da ju vem no time do palmeiras a tentativa do verão passou pedindo esteves é pra ele esteves com velocidade tem o lico pelo meio esteves para o verão gol não verão não é assim o verão insolou esse vem de novo palmeiras lincoln faz bem a parede que paulo do lincoln veio esteves a batida para o gol pegou iuri defendeu o valeiro na vitória o palmeiras vai chegando que a parede linda do lincoln em patrick de paula vem levantamento fechado gol do palmeiras aí no tijolo pro edson conseguiu aparar legal edson bateu por gol teve desvio fica com ela matheus e aí leloni conseguiu a tabela boa boa meloni cruzamento no meio e aí